Pode ter testemunhas. Foi? Bom, então, só para avisar, para quem está assistindo isso em vídeo, o que a gente combinou antes da aula é que vocês teriam assistido a apresentação do Elie Parizet, que é o Filter Bubble na internet, que é um vídeo de 2012. Então, se você está assistindo esse vídeo e não viu o Filter Bubble, vou deixar no Saiba Mais, vai ver ele antes, porque tem a ver com o começo da aula aqui. Se alguém de vocês não viu, veja depois. Não é uma coisa essencial para o que eu vou falar, mas dá o tom de por que tem a mudança que a gente vai ver no começo da aula. A gente está caminhando para exemplos de como fazer divulgação. As próximas aulas já começam a ser em cima disso. Esse daqui é o último grande argumento de quais formatos a gente deve usar e por que a gente vai falar. Eu vou dizer que essa aula aqui é um grande argumento de por que a melhor forma de fazer divulgação, no sentido da forma mais eficiente, é fazer vídeo no YouTube. Não é porque eu faço vídeo no YouTube, inclusive vou fazer críticas à maneira que eu faço vídeo no YouTube ao longo da aula, mas o ponto é argumentar para vocês de por que que essa é o melhor uso do seu tempo e recurso para fazer divulgação. Existem outras formas, eu vou falar delas todas, mas por que que essa forma, via vídeo, no YouTube e em rede social, é a forma que você tente chegar em mais gente argumentando isso com números, ok? Para começar, vou começar com a fase lua de mel da internet, que foi a grande mudança da época do Élie Parisier, por isso que eu recomendo o vídeo dele, um pouquinho antes dele. Se você for conversar com o pessoal que falava de internet em 2008, 2009, 2010, o Clay Shirk é um deles que falava muito disso, a gente tinha essa mentalidade aqui. Esse daqui é o Creative Surplus do Clay Shirk, que é por que que a humanidade vai ser revolucionada e qual que era a ideia. Até a Revolução Industrial, o grosso da Revolução Industrial, a gente não tinha uma separação entre horas de lazer e horas de trabalho. Basicamente, qualquer hora era a hora de trabalho. E com sindicatos, uniões, protestos e o diabo, um pouco de sangue derramado, muito, os trabalhadores conseguiram chegar nessa organização de oito horas de trabalho, oito horas de lazer e oito horas de descanso. Antigamente era trabalho e descanso, não tinha o lazer no meio. E aí, com o turno de oito horas, a gente cria esse intervalo de oito horas para fazer qualquer coisa. E o argumento dele é que, por muito tempo, quem ocupou essas oito horas de lazer foi a TV, foi o broadcast. Lembra que a gente viu na primeira aula isso, que a gente teve essa mudança do broadcast para novas mídias. Então, qual que era a ideia? O que está acontecendo com a TV, isso aqui é até 2011, essa tendência deu uma estabilizada depois, é que a audiência está caindo, a audiência está indo embora. Tem outro TED para quem quiser ver, do Clay Shirk, sobre essa mentalidade, que era isso daqui. Agora as pessoas têm o lazer, essas mídias antigas estão caindo, essas mídias estão indo embora, a TV está indo embora, as pessoas estão indo para a internet, e na internet as pessoas podem criar também. Então, a humanidade vai ser revolucionada, porque agora a gente tem todo esse excedente cognitivo das pessoas que não estão mais babando na frente da TV, consumindo passivamente conteúdo, e agora elas podem ir para uma mídia onde elas vão produzir conteúdo, aprender para o resto da vida, mudar completamente, serem pessoas muito mais completas. O ser humano ideal vai acontecer agora que a gente tem acesso à informação na internet. Mal sabia ele o que ia acontecer depois. Mas esse é o ponto da Lua de Mel, porque a gente confunde... Vou usar o argumento do Clay Shirk contra ele. O Clay Shirk fala o seguinte, não é que as pessoas querem assistir TV, é porque TV era o que tinha. E à medida que apareceram outras coisas para as pessoas fazerem, elas foram fazer outras coisas. Isso era basicamente o pessoal na TV falando, não, espera, eu gasto milhões para fazer uma novela, e as pessoas preferem ficar vendo gatinho na internet? E ele fala sim, porque as pessoas gostam mais de ver gatinho na internet. Elas gostam de ver o que outras pessoas fazem. Então não adianta você gastar milhões com uma novela, porque a preferência das pessoas não é isso. A novela não é a melhor opção, ela é a única opção. E a partir do momento que a gente tem outras opções na internet, as pessoas vão consumir outras coisas na internet. Então era para a gente não confundir o que é uma limitação da mídia com o que é a vocação das pessoas. Excelente. O que o Clay Shirk não sabia quando ele estava fazendo esse argumento é que a mesma coisa acontece com usuários. O que é uma limitação de usuários vai embora quando você tem um número grande o suficiente de usuários, que é o seguinte, quem vai usar a internet no começo? Quem tem mais acesso à informação, quem tem mais condição econômica, quem tem mais acesso a equipamento, computador e por aí vai. E essas são pessoas que tendem a produzir mais, consumir mais e se informar mais. Não quer dizer que quando a internet se popularizar e mais gente vier, essas outras pessoas que vêm vão repetir o padrão. Então eu crio uma ferramenta, os primeiros 10 mil usuários vêm para ela, esses primeiros 10 mil usuários têm um perfil de early adopter, de pessoas que consomem informação instantânea, que não é o perfil dos últimos bilhões de usuários que vão vir. E foi justamente o que aconteceu na internet. Não adianta eu pegar os exemplos de vocês aqui em sala, do canal que vocês consomem, das ferramentas que vocês usam, de ferramentas de organização e por aí vai, e achar que o grosso do Brasil vai usar isso. São ferramentas e referências que as pessoas mais educadas da idade de vocês têm, que são vocês, que estão fazendo graduação, passaram no vestibular e por aí vai. Não adianta achar que se vocês têm essa preferência por isso, todo mundo da mesma faixa etária vai ter essa preferência, porque outros graus de instrução e de acesso socioeconômico vão ter um comportamento diferente. E foi exatamente o que aconteceu na internet. Então, a gente começa com essa perspectiva idílica de que a natureza das pessoas é se informar, é aprender, é consumir, é fazer, mas à medida em que a internet foi se popularizando, o consumo de informação das pessoas não se manteve constante, ele se tornou mais popular. E eu quero mostrar como que isso aconteceu no Brasil e por que que isso acontecendo no Brasil leva a gente a fazer vídeos de divulgação científica e não textos, por exemplo. Então, eu vou tentar fazer um passo a passo com vocês de como foram as mudanças de consumo de informação nos últimos sete a dez anos na internet e onde a gente chega com isso. E vocês vão ver que tem algumas coisas que são bem explicadas quando a gente para para olhar dessa forma. Então, lá atrás, 2010, onde o Brasil está em 2010, qual é o potencial das pessoas se informarem na internet? O Brasil em 2010 ainda não tinha, acho que 40% das pessoas com acesso à internet no país. A gente tinha com acesso à internet, não quer dizer o número de pessoas, acho que a gente tinha 80 milhões de pontos de acesso de internet para... Não, era 70 milhões ou coisa assim de acesso à internet para 170 milhões de brasileiros. Era alguma relação dessa, mas era menos da metade de pontos de acesso por brasileiros. E tem que levar em conta que parte desses pontos de acesso é maquininha de cartão, é mais de um computador numa empresa e por aí vai. Então, não necessariamente isso reflete. Assim como você tem famílias que tem cinco pessoas usando um computador em casa, você tinha cinco computadores numa empresa para menos pessoas. Mas era mais ou menos isso, 40% dos brasileiros, 40% das pessoas teriam acesso à internet no Brasil por ponto de acesso. E nesse ponto já, o Brasil já tinha mais da metade dos usuários do Orkut, do saudoso Orkut. O Brasil foi o país mais ativo no Orkut enquanto Orkut funcionava, tanto que o Orkut veio para o Brasil há um tempo atrás, porque esse é o país que mais quer, é tipo Chaves aqui, e Bikman. Se tem um lugar no mundo que gosta dos caras, é o Brasil. O Orkut foi um desses. Não é que o Brasil tinha a maioria, não é que o Brasil era o país com mais usuários do Orkut, o Brasil tinha mais da metade dos usuários do Orkut. Então, 51% dos usuários do Orkut eram brasileiros, usando as páginas, e os grupos, e as comunidades, e por aí vai. E aí o Brasil descobriu o Facebook e nos tornamos o segundo país em número de usuários. Hoje a gente já foi ultrapassado. Não tinha como a gente se tornar o primeiro país em número de usuários do Facebook, porque tinha mais gente com internet nos Estados Unidos do que brasileiro. Então não tinha muito como a gente ser o primeiro país. Mas foi o país que mais cresceu dentro do Facebook. Português Flaringo que teve o crescimento mais rápido lá dentro, e o Brasil era o país mais ativo quando o Facebook ainda tinha esses números abertos. Enquanto eles divulgavam as postagens, o número de postagens, cada brasileiro postava em média duas vezes e meia a mais do que o segundo colocado que era um egípcio durante a primavera árabe. Isso era o Brasil num dia normal. A gente postava muito mais, não calculo como isso está hoje, mas a gente postava muito mais do que o segundo colocado que era o Egito no meio da primavera árabe tendo o Facebook como a imprensa que eles podiam usar para se comunicar. E o Brasil estava lá mais ativo, postando meme. E enquanto os dados do YouTube eram abertos, o Brasil também era o segundo em número de usuários. Hoje deve ter sido ultrapassado porque você tem Indonésia, Índia, a China não tem acesso a isso, mas alguns países que tem mais usuários de internet do que a gente tem de brasileiros. Mas em proporção a internautas, o Brasil de longe tem um dos maiores índices de uso. Então o potencial estava aí para a gente... Esse era o potencial que o Brasil tinha para uso de internet. Vamos ver agora como que esse potencial se manifestou à medida em que a internet foi se popularizando no Brasil. Então como que a gente consome notícias aqui? Por que eu estou usando notícias? Eu no final... Vou terminar a aula falando da pesquisa sobre consumo de ciência no Brasil e é um pouquinho diferente, mas repete muito esse processo simplesmente porque estudo de uso de notícias aqui no país é o mais antigo e é o mais completo que a gente tem. Então até 2015... Até 2019, na verdade, eu não podia falar para vocês sobre como a gente consome ciência na internet porque não tinha pesquisa aqui no Brasil falando disso. Então a melhor coisa que eu consigo fazer para recriar o passado é falar sobre consumo de notícias porque tem o Instituto Reuters de Oxford que solta o Digital News Report deles desde 2013 sobre padrão de consumo de notícias no mundo e o Brasil está incluso lá desde o começo. Então eu vou começar com essa recriação porque notícia era o melhor que a gente tinha para aproximar antes e depois a gente termina falando de ciência mesmo de fato e vocês vão ver como isso se repete. E o que o Digital News Report fala desde 2013? Primeiro, eles avisavam lá que em 2013 eles estavam, o Brasil tinha 48, 49% das pessoas com acesso à internet então eles foram muito claros a gente não está descrevendo o internauta brasileiro a gente está descrevendo o internauta urbano do Brasil que tem acesso à internet em casa. Lembra que isso daqui é pré smartphone ainda pelo menos popular aqui no país. Então era quem tinha computador em casa para acessar a internet. E como que era o brasileiro urbano classe média classe média alta que era quem tinha acesso à internet principalmente tirando o lan house consumindo notícia na internet porque quem estava na lan house estava jogando CS ou o Norcute ou os dois. Alguns países isso é comparação internacional eles tinham principalmente Europa então Inglaterra Alemanha Espanha Itália França Dinamarca Estados Unidos Brasil e Japão depois essa pesquisa foi pegando mais países eu vou mostrar para vocês o que isso vai contando. Oi esse daqui é de 2013 é o primeiro ano que eles começam a publicar o report eu recomendo muito para qualquer um que quiser fazer comunicação científica ou divulgação pegar o Digital News Report de 2013 até o ano corrente 2019, 2020, 21 quando você estiver vendo isso e ler porque ano a ano eles vão dando novos insights eles incluem algumas métricas refletem sobre anteriores abandonam outras então se você pegar o Digital News Report mais instantâneo ele não tem vários insights dos anos anteriores que eles foram deixando para trás. Eu estou tentando trazer os que são relevantes para a gente aqui mas dependendo do que cada um faz tem mais coisa legal para saber lá. Então comparando com os países europeus e com o Japão que era o que tinha em 2013 para se comparar a maioria deles consumiam bastante notícia por broadcast então rádio TV por jornal o Brasil era a exceção que era o país que o maior consumo era por mídias sociais e blogs então desde 2013 o nosso consumo de informação nesse caso notícia já era majoritariamente por rede social lembra que eu estou falando desse potencial a gente já estava no Orkut antes já estava no Facebook e o que a gente fez foi começar a consumir notícia dentro dessas mídias mais do que nas mídias tradicionais muito mais do que outros países de longe o Brasil podem ver aqui nenhum deles chega a 40% o Brasil tinha 51% das pessoas se informando principalmente por mídias sociais e blogs e eu vou discutir com vocês qual é a consequência disso qual é o o o maior gateway para news então por onde você vai chegar nessas notícias o que você vai consumir no seu dia a dia a maioria dos países ficam em brands e busca então se você quer saber alguma coisa que está acontecendo você ou vai entrar no seu jornal que é o brand que é quem assina jornal assina revista por aí vai e vai ver o que está acontecendo lá ou vai fazer uma busca no Google na época Alta Vista Bing qualquer um deles Brasil social e o Japão que era o outro diferente agregadores então desde 2013 aconteceu alguma coisa onde o brasileiro ia perguntar o que estava acontecendo em rede social vocês entendem a escala disso? tipo chegou a fumaça preta do apocalipse no céu de São Paulo ele vai procurar no site do jornal ele vai ligar o rádio ele vai procurar no Google não ele vai entrar no Facebook ele vai entrar no WhatsApp e perguntar o que está acontecendo essa é a nossa entrada então você já tem esse filtro humano para chegar na informação entendam que a mesma coisa vai acontecer com o problema científico aconteceu Zika tem o problema de vacina alguém falou que o 5G está fazendo o passarinho cair do céu onde a pessoa vai perguntar se o 5G faz o passarinho cair do céu? no jornal? na busca? no WhatsApp desde 2013 então se você quer informar essa pessoa você tem que estar onde para falar com ela? adianta você estar no jornal? adianta você estar no seu agregador? não você tem que estar na rede social para falar com essa pessoa mas o mundo mudou bastante desde lá vocês vão ver que quase não é o que acontece hoje em dia as pessoas se informarem em rede social outras pesquisas essa é a melhor delas o que você busca na sua notícia? que tipo de postura que você procura para se informar? você repara no site de onde você está pegando isso? Brasil era o que de longe 90% das pessoas sim a minha fonte de notícia é a fonte confiável as outras não entendeu? então de onde você se preocupa com essa informação? do lugar que eu confio no caso rede social a rede social onde eu estou é quem vai me dar a melhor informação eu não confio no que não vier dela diferença de participação Brasil de longe no ranking deles de 2013 era o país com a maior participação das pessoas compartilhando notícia e comentando Japão o pessoal consome eles entram no site e vão ler a notícia mas ninguém posta isso em outro lugar muito menos comenta embaixo dela se você já entrou no campo de comentário hoje em dia 1 você sabe que o Brasil de longe aqui é o país que mais compartilha comentando e comenta lá dentro também então nós consumimos informação de maneira social muito mais do que qualquer outro país analisado aqui pelo menos na Europa tá? de novo já vai calculando o que acontece aí isso quer dizer que quando você entra numa notícia essa notícia não está isolada mais essa informação não está isolada ela tem comentários embaixo ela tem outras pessoas falando que acham daquilo e tem outras pessoas que falaram que acham daquilo para mandar essa informação para você a gente não consome informação no vácuo a nossa informação tem uma coragem social do que chega para você e do que as pessoas estão falando embaixo disso então se vocês forem fazer conteúdo científico lembrem disso também que o conteúdo que vocês fazem não vai ser julgado só pelo que vocês falaram vai ser julgado pelo que as pessoas estão interpretando embaixo e como elas estão recomendando o seu conteúdo esse é um dos motivos pelos quais eu sou atento a comentários e eu respondo aos comentários porque parte do que vai fazer as pessoas acreditarem ou não no que eu falo é o que os outros estão falando ali ao redor porque o brasileiro comenta e lê os comentários no Japão tanto faz o que eu escrevi embaixo da notícia se alguém chegou embaixo e falou é falso está errado fake news é ou não é os japoneses não estão vendo o comentário o brasileiro está se o brasileiro chegou no vídeo e quem recomendou falou é falso é fake news ou é certo é bom é aquilo ele vai vai usar esse filtro para interpretar a informação que está ali dentro então já saibam disso por isso que a gente está vendo essas estatísticas aqui é para saber pelo que vai ser julgado que a gente produzir na internet primeira lição que você já leva tem que fazer isso onde se você quiser chegar nas pessoas em rede social segunda coisa você vai ser julgado como compartilhar o seu conteúdo e o que as pessoas estão falando embaixo dele e se não tiver vai fazer falta esses comentários tanto que como você prefere a sua notícia Japão prefere a notícia como? em azul é notícia com ponto de vista isento em vermelho é contrário e em verde é alinhado o Japão prefere muito mais notícia de ponto de vista isento o japonês quer a notícia pela notícia ele não quer comentar em cima nem a favor nem contra o que ele acha a respeito do que ele está lendo a Dinamarca é o mais bizarro as pessoas quase preferem tanto notícia contrária quanto favorável ao que eles estão lendo não estão tão preocupados com isento o Brasil quer a notícia favorável ou o contrário ele não quer a isenta o brasileiro consumindo notícia ele quer a notícia comentada ele quer alguém falando o que acha daquilo seja a favor ou contra de longe é o país por todas as medidas que eles fizeram que mais quer notícia com comentário a favor também de longe é o país que mais quer notícia com opinião contra mas ele quer com opinião ele não quer notícia isenta então padrão europeu eu só escolhi quatro países mas todos os outros estavam no padrão de que mais de 50% das pessoas a maioria mais de 60 70% das pessoas querem uma notícia isenta notícia pela notícia o brasileiro não chega a 30% o número de pessoas que quer uma notícia isenta ele quer comentada ele quer o Boris Kazoy no final do jornal falando o que ele achou daquela notícia ele quer a Xerazade falando o que ela achou daquela notícia ele quer o Boixá comentando no jornal qual é a importância daquilo o brasileiro quer um comentário em cima daquela notícia não estou dizendo que ele é contra ou a favor mas ele quer a notícia interpretada e tem uma série de motivos para isso uma das coisas que o Reuters levanta que para eles é estranho é que o Brasil já passou por censura de imprensa então o brasileiro quando ouve uma notícia ele quer saber qual é o viés de quem está falando aquilo porque antigamente nem toda informação chegava para ele que é uma coisa que vocês não viveram é uma coisa que vocês não passaram mas a gente tem essa carga cultural no país de que a nossa imprensa já foi bastante censurada por aqui então por exemplo nos Estados Unidos que não passaram por isso o jornalista pode virar no final do programa dele e falar esse político é um bosta nesses termos está certo o republicano ou está certo o democrata eles tem canais tipicamente republicanos e democratas aqui no Brasil não pega bem fazer isso pode ter o viés que for na imprensa mas não dá para falar nesse ponto se bem que a gente está quase lá mas estou constatando mesmo como é o comentário de notícias mas isso é uma coisa recente aqui há muito pouco tempo atrás a TV não podia ter esse tipo de posição inclusive porque troca o governo troca o alinhamento e quem tinha o alinhamento antes se ferra no próximo vídeo que está acontecendo com mudança de patrocínio de canal no Brasil depois de uma mudança de governo então isso é raro isso é estranho para outros países e uma das coisas que é marcante para eles é essa Brasil atípico em qualquer outro lugar isso daqui não aconteceu nas próximas Reuters Report esse é um dos parâmetros que eles pararam de perguntar depois que o tamanho da pesquisa aumentou esse foi o único ano que eles falaram disso mas o Brasil era completamente atípico no sentido que os brasileiros querem notícia comentada a qualquer custo mais que qualquer outra coisa então se você vai passar uma informação científica sinto muito mas você vai ter que falar onde aquilo se insere ou pelo menos se você quiser chegar em mais pessoas isso vai fazer bem contra ou a favor mas tem muito mais chance daquela notícia ser compartilhada se você está comentando ela em cima e não só dando a notícia pela notícia por isso por exemplo o xadrez verbal é uma referência para vocês que vocês passaram aqui mas não é um podcast popular no Brasil o Felipe tende a falar sobre o que está acontecendo sem virar e falar o fulano é um bobão ou fulano é da hora por fazer isso ele dá a notícia não é o padrão do que o brasileiro consome e compartilha o brasileiro quer comentar aí em cima tudo isso se mistura a gente vai ver fatores que indicam os dois o brasileiro querer notícia favorável para depois compartilhar aí ele queria notícia mastigada a gente vai ver também eu não vi nenhum estudo descrevendo os fatores ou testando quais são os fatores que levam a isso só que é só manifestação de preferência já vou para a sua pergunta uma coisa que a gente vai ver que veio a ser mais importante mais para frente que até aqui não era tão é baixo letramento do brasileiro eu vou falar disso vou voltar para esse número mas já dando spoiler do slide o Brasil tem uma preferência enorme por consumo em vídeo sem ter os fatores de países que consomem muito vídeo que é uma banda larga barata e acessível então o nosso a nossa tendência a buscar vídeo não é porque é possível aqui como é possível em Hong Kong na Coreia que vão ser alguns exemplos que eu vou dar a tendência aqui que se estima é por baixo letramento mesmo porque o texto não é acessível mas a gente vai falar disso também a minha pergunta é bem nessa linha você acabou de falar tipo se isso não tem a ver com que o brasileiro tem mais dificuldade de interpretação de texto tem tem e na verdade o ponto todo que eu estava fazendo do Clay Shunk e a gente vai ver isso ao longo da aula aqui é que pensem que por enquanto a gente está falando aqui em 2013 dos brasileiros urbanos com maior acesso à internet à medida em que a internet foi se popularizando via celular esse padrão foi mudando então a tendência é isso aqui ter exacerbado com o tempo não é diminuído tem um comentário que na imprensa inscrita isso é bem diferente sim os jornais europeus sempre tem uma posição partidária até muito clara os jornais brasileiros sempre se venderam como isentos e coisa isso se inverte ah sim né tem esse viés que é um viés que vem da ditadura também que os jornais que ficaram aqui foram os que tiveram uma postura mais a partidária e que passaram pela marola enquanto na Europa eles podiam ter o jornal de esquerda ou de direita desde sempre e seguem com eles o alinhamento lá é muito mais claro aqui está começando a acontecer você começa eu morei na França um tempo mas vi os jornais portugueses você chega a dar risada porque eles só tem uma visão o contrário que se faz aqui no Brasil sempre tem que ter o outro lado e talvez por estar mais exposto a isso tão claro eles procurem um ponto de vista mais isento enquanto aqui a gente entende que o ponto de vista é isento mas precisa da opinião para entender qual é o ponto de vista pode ser uma relação também com como acontece a mídia aqui de novo provavelmente num discurso numa aula de jornalismo de consumo de notícias isso vai ser muito mais bem discutido para vocês eu estou tentando pensar isso no material de divulgação científica então nesse ponto independente de qual é o fenômeno se você quer ter um material mais compartilhável convém você dar uma opinião vou falar dos preços que a gente paga ao fazer isso mas aumenta a chance dele ser compartilhado só vou repetir para o microfone pegar se valia a pena fazer por exemplo o mesmo material duas vezes dando a opinião numa direção uma opinião em outra não por um motivo e é um motivo que a gente vai ver ao longo de outras aulas as pessoas esperam muita coerência de quem fala e coerência de opinião também então elas querem ouvir você falando da mesma coisa sempre quem te ouviu falando a favor daquela tecnologia quer te ouvir de novo a favor dela se te ouvir falando contra você perde credibilidade então podem ser pessoas diferentes podem ser canais diferentes podem ser versões diferentes mas a mesma pessoa a mesma mídia falando a favor e contra não pega bem com a audiência por mais que seja o mais neutro teoricamente mas a tendência inclusive a gente interpretar uma coisa neutra como enviesada contra a nossa opinião e não como neutro isso é o viés humano cognitivo o mesmo jogo visto por torcedores de dois times vai ser um jogo mais violento contra o próprio time o juiz vai estar roubando para o outro time para as duas torcidas é a nossa tendência sempre se querer notícia com opinião não é o que facilita não é o que facilita fake news é onde a gente vai chegar esse aqui é a semente essa aqui é a semente mas é isso é a notícia opinada tá de longe então assim isso daqui primeiro é só para avisar que a gente tende a achar isenção como uma coisa que transmite credibilidade reputação e por aí vai pode ser mas isenção é impopular não é compartilhável por mais que teoricamente no nerdologia eu estou fazendo isso raríssimas vezes emitir alguma opinião lá inclusive às vezes falo de coisas que eu não concordo com aquilo mas segundo essa interpretação isso é assim e está lá a minha opinião não entra muito em conta do que vai para lá o meu papel no nerdologia é fazer o filtro de se aquele conteúdo é cientificamente acurado ou não se eu concordo com ele ou não não é uma coisa que entra em conta para fazer mas isso gera um vídeo que é menos compartilhável porque eu não estou falando isso é feio é bom é ruim vai mudar sua vida ou não vai fazer bem ou não isso é o que as pessoas esperam mais bom aí logo depois de 2013 a gente passa por aquela grande mudança que a gente já viu na primeira aula que é a primeira tecnologia aliás a tecnologia com compartilhamento espalhamento mais rápido que a humanidade já viu que é o smartphone de verdade o smartphone é a tecnologia que se espalhou mais rápido no mundo que teve adoção em menos tempo vocês pensarem em 2010 são nove anos atrás era um mundo sem smartphone pelo menos aqui no Brasil já então menos de dez anos a gente levou para fazer isso a TV levou 50 anos para ser tão popular e nunca chegou a ser tão popular quanto o smartphone é hoje o telefone aqui no Brasil levou 40 anos para atingir 20% da população o smartphone levou 2000 e 2005 7 vai dependendo de como você considera a criação dele até 2017 então 20 anos se a gente for pegar desde o primórdio do que seria um smartphone até o último é a adoção mais rápida que a gente já viu e isso mudou completamente as coisas aqui é o ponto que o Clayshare que não estava esperando que é o que acontece quando a tecnologia se populariza de vez e lembra vou puxar a discussão do Parisier o que ele falou a medida em que você começa a ter mais informação do que você consegue consumir na internet alguma coisa vai ficar de fora e a tendência é as plataformas fazerem essa filtragem por você só que a hora que as plataformas fazem essa filtragem elas tendem a filtrar o que? o que você mais gosta o que você mais consome então toda a tendência que a gente vai ver daqui para frente principalmente quando a internet populariza no Brasil pensem que ela vai ser reforçada por isso é um ciclo de retroalimentação você gosta de notícia com opinião eu vou te dar mais notícia com opinião na rede social e você vai compartilhar ela mais então se é uma preferência que a gente já tem você vai fazer daquilo a única coisa que acontece por isso a importância de entender o que é a bolha do filtro que foi o porém do Clay Shirk o Clay Shirk falando até 2009, 2010 todo mundo quando tiver acesso à internet esse mundo vai ser mágico porque todo mundo vai produzir coisas aí vem a internet e fala não se todo mundo produz coisas tem mais coisas do que todo mundo não consegue consumir então a gente vai ter que filtrar quais são essas coisas e não se todo mundo produz coisas tem pessoas que não deviam estar produzindo informação mas vão produzir e se elas produzirem informação com opinião informação gritada e com uma série de outras coisas que a gente vai ver é isso que vai ser compartilhado é isso que muda daí para frente então tomem tudo que a gente vai ver aqui com esse viés do filtro em mente pensando que não só isso é o que tem mais tendência mas os filtros garantem que se você não atende essas preferências o que você faz também não é compartilhado tá bom então vamos lá o que começou a acontecer aqui no Brasil conforme a gente começou a ter mais internet mais pessoas com internet esse estudo aqui do Reuters News Report já pulei para 2016 que é onde a coisa começa a ficar interessante nessa época eles já estavam falando de 58% dos brasileiros com acesso à internet então já pulou de menos de 50 para quase 60% das pessoas com acesso à internet em número de pontos de acesso não quer dizer que todo mundo tem e não quer dizer que em todas as regiões esse acesso vai ser igual tem bastante gente em São Paulo com dois chips no celular tem bastante regiões do Brasil em que ninguém tem um celular em rádio de quilômetros device que mais cresceu nesse tempo celular se você for reparar 2003, 2014 quando eles faziam a entrevista eles ainda estavam levando o tablet em conta e o que aconteceu de lá para cá que o tablet foi caindo e nos anos seguintes vocês vão ver que ele cai muito mais é que parou de vender tablet não, é que muito mais gente comprou celular o tablet não cresceu como o celular cresceu então em porcentagem ele foi caindo quem tinha tablet quem tem um iPad qual é o perfil de consumo de quem tem um iPad um tablet Samsung de dois, três mil reais uma classe social bem mais alta do que quem tem um celular de seiscentos reais financiado então isso que está acontecendo aqui a gente está vendo mais celular entrando e computador caindo e tablet caindo não é que as pessoas estão jogando eles fora e sumindo com isso tem bastante gente aqui com computador vocês continuam usando ele é que pessoas que não tinham acesso nem a computador nem a tablet compraram o celular nesse meio tempo o que foi acontecendo com as fontes de notícias eu vou ler para vocês que não conseguem ler aí do fundo aqui em cima é TV continuou quase com cem por cento de popularidade desculpa aqui em cima é online continuou com noventa por cento de popularidade aqui a TV ficou em setenta oitenta aqui é o social que foi só crescendo e aqui a mídia impressa caindo em 2016 você já começa a ver essas tendências que são todo mundo consumindo conteúdo online porque a entrevista é sobre conteúdo consumo de conteúdo online beleza a TV não estava mais tão popular a audiência que eu estava mostrando para vocês caindo da Globo já era de 2006 a 2011 caindo então é a mudança que o clichê que estava falando e o que cresceu nesse meio tempo qual foi a única mídia de consumo de notícia que cresceu rede social então se o Brasil já consumia mais notícia via rede social antes calcula o quanto que não é agora e é uma tendência que vocês vão ver vem seguindo ano após ano e o que estava caindo desde 2010 passou 2013 caindo 2016 caindo mídia impressa são as pessoas parando de ler jornal parando de ler revista a cada ano eles vão dando o Brasil fechou tal jornal o Brasil fechou tal revista o Brasil fechou essa outra revista e por aí vai e o que aconteceu aqui isso é o que eu acho mais impressionante porcentagem que concorda que pode confiar na notícia que consome a maior parte do tempo o Brasil sempre esteve entre os países que mais confiam na notícia que lêem índice de aprovação de notícia aqui no Brasil é de 60% então 2016 está todo mundo acreditando em tudo que está lendo o que eu leio que vem principalmente por rede social é informação boa acurada eu confio no que eu estou consumindo isso é o que a gente estava fazendo ali em 2016 como que o Brasil consome esses meios aí eles incluíram outros países no Reuters Report e aí a gente encontrou qual era a classe que o Brasil pertence quais são os países que tem o mesmo perfil de consumo de notícia que o Brasil Grécia e Turquia que são os outros países que consomem mais de 70% da notícia deles a gente já tinha subido de 60% para 70% via redes sociais todos os países estão com uma democracia super estável consumindo informação super bem em redes sociais e quais são os países que tem a maior participação no consumo de informação na internet aqui em amarelo é consumo passivo em azul é o consumo reativo que é quem comenta a notícia em verde é o consumo proativo que é quem comenta e compartilha Brasil e Turquia são os países que mais leem comentam e compartilham a notícia consumo passivo no Brasil é minoria 20% das pessoas só lê e fala ok meu perfil tá bom o grosso do Brasil 80% no mínimo comenta lá se não comenta e compartilha aquilo depois vai xingar muito no Twitter vai compartilhar no Facebook de outra forma e falar essa é a maneira que o conteúdo que você fizer vai ser consumido essa é a faixa de consumo passivo aqui essa é a faixa de consumo ativo o bom é que você tem como saber muito rápido o que as pessoas estão achando que você faz se você estiver fazendo conteúdo no Japão 3 quartos de quem consome o seu conteúdo não fala nada você não tem como saber o que as pessoas estão achando dele aqui no Brasil você pode ter certeza se ninguém falou nada é porque não tem ninguém consumindo se as pessoas consomem elas vão deixar claro o que elas acham vídeo e review de iFood review de Uber e por aí vai o pessoal não tem medo de falar o que acha pelo contrário a gente comenta e se gosta compartilha aquilo falando em outra coisa então entendam isso o nosso consumo de notícia é um consumo social é um consumo que depende de quem está ao redor do que as pessoas passam do que as pessoas compartilham e isso foi evoluindo conforme a gente foi tendo mais meios redes sociais mais populares no Brasil em 2016 Facebook 70% das pessoas consumiam notícia usavam como rede social aqui não é consumo de notícia e entre quem era mais novo o consumo era mais alto WhatsApp começou a subir lá já estava chegando em 40% YouTube também Twitter e Instagram lá embaixo e se você for comparar a diferença etária em amarelo em amarelo são as pessoas que usam mais notícia no meio impresso do modo não desculpa em amarelo são as pessoas que consomem vídeos de notícias no site onde o vídeo foi postado então eu vou no site da BBC ver a notícia da BBC eu vou no site do UOL ver o vídeo do UOL eu vou no site da Globo ver o vídeo da Globo e em azul são as pessoas que consomem esses mesmos vídeos mas em redes sociais Japão vai para o site assistir o vídeo se quer ver o vídeo Finlândia vai para o site ver o vídeo se quer assistir o vídeo Brasil vai ver o vídeo onde? em rede social então mesmo se você estiver fazendo conteúdo no seu site no seu meio onde as pessoas esperam consumir ele? em redes sociais se o seu conteúdo não for compartilhável ele não vai para a rede social e ninguém vai chegar nele ah escrevi um texto de divulgação ótimo legal onde ele está postei um pdf no meu site acadêmico primeiro que é texto segundo que você não fez um texto compartilhável e onde a gente consome a informação na rede social mesmo o vídeo que é uma coisa muito mais pesada muito mais difícil de fazer de outra forma Brasil consome onde? em rede social a gente vai chegar lá aqui é 2016 ainda o whatsapp ainda estava ainda não era nem do facebook se bobear eu estava recém migrado aí a gente chega em 2017 o que aconteceu entre 2016 e 2017 também 58% da população brasileira com internet não é o ibope meu deus quem que mede quem faz o censo IBGE obrigado o IBGE não tinha atualizado os dados em 2017 sobre acesso a banda larga no Brasil internet e por aí vai então eles ainda estavam com as estatísticas de 2015 diz que 58% da população mas tinha uma pesquisa recente falando que quem estava consumindo quem tem internet no Brasil 90% dos usuários de internet no Brasil fazem o acesso principal deles via celular já desde 2017 então de novo como que foi crescendo o número de internautas no país? foi instalação de ponto de fibra em casa? foi via internet ou foi via celular isso foi o que mais cresceu de lá pra cá então em 2017 a gente já está com 90% das pessoas acessando principalmente a internet via celular celular já é o device principal para consumo de notícias em mais da metade das pessoas computador caindo e foi o ano do bode 2016 foi o ano do bode com o Facebook que as pessoas pararam de acessar o Facebook foram para outras redes sociais o Brasil registrou isso o consumo de notícias em rede social estava crescendo até 2016 de 2016 para 2017 caiu isso é uma tendência mundial das pessoas abandonando o Facebook de 2016 em diante não quer dizer que a gente não parou de consumir em mídias sociais vocês vão ver quais são meio online continuou lá em cima como fonte principal de notícia TV parou de cair quem continuou caindo notícia impressa jornal e revista principal rede do Brasil aí ainda era o Facebook mas ele já estava perdendo acesso aqui é quem consome o Facebook como notícia e quem consome o Facebook para tudo então em 2017 já tinha mais gente com usuário de YouTube e WhatsApp para tudo só que essas pessoas ainda não estavam consumindo notícias nesses meios Facebook ainda era o principal meio para notícia mas é quando a gente começa a ter essa transição as pessoas estão saindo do Facebook estão parando de ler notícia lá dentro mais para frente em 2017 2018 o próprio Facebook parou de recomendar notícia dentro da plataforma e passou a recomendar mais as coisas que os seus amigos familiares parentes consomem como uma tentativa de melhorar o bem-estar lá dentro segundo eles não de controlar o que compartilha de informação se você pagar ou não e as pessoas estavam começando a migrar para consumir mais notícia em WhatsApp principalmente a gente vai chegar onde isso termina e outras características legais do Brasil aí que países que mais compartilham notícia via messaging via aplicativo de mensagem de longe Brasil do ranking deles o Brasil era o país que mais compartilhava notícia via WhatsApp via Telegram via Messenger do Facebook então sim a gente já estava indo para esse caminho brasileiro já era o que mais comentava e compartilhava em rede social para que rede social que a gente estava indo aqui está todo mundo no celular aplicativo de mensagens de onde vão vir as visitas de qualquer conteúdo de divulgação que você fizer aplicativo de mensagem celular se você fizer um vídeo que não toca bem no celular que é muito pesado que não carrega você não vai receber essas visitas não quer dizer que você não precisa fazer você precisa fazer de outro jeito cada coisa dessas que você abre mão seu vídeo vai ser um pouco menos popular só saiba disso tá o Japão 4% das pessoas compartilham via mensagens japonês consome notícias sozinho e quer que se dane o resto do mundo brasileiro quer falar do que está vendo maiores usuários de whatsapp em 2017 malásia seguida do brasil que estava subindo e aí os outros não são tão populares aqui o facebook messenger viber wechat line cacau cada um desses tem uma particularidade de porque um país adota ele por exemplo os estados unidos não aparece como mais popular de qualquer serviço de mensagens porque sms para eles nunca foi cobrado ou por muito pouco tempo foi cobrado valor diferente por ddd ou por operadora então dentro dos estados unidos você manda sms para qualquer número e ao mesmo preço em pouco tempo as operadoras adotaram preço zero para sms então as pessoas podiam mandar mensagens umas para as outras sem se preocupar com custo aqui no brasil vocês não vivem essa realidade mais eu vivi ela bastante você ah que operadora que é oi tim claro qual que é o ddd é 21 31 52 para cada um desses você tinha que se preocupar com preço com limite de dados com plano diferente ou por aí vai passa três números de telefone para a pessoa que se for ligar para o claro você liga para esse se for ligar para o oi você liga para esse outro aqui para o tim é esse em países que não passavam por isso as pessoas não usaram aplicativos no brasil que a gente passava por isso o que a gente começou a usar ao invés de usar operadora para mandar mensagem a gente começou a usar aplicativo para mandar mensagem que aí estava usando plano de internet não plano de sms e não tinha diferença de preço e em países que passavam pelo mesmo que o brasil a dinâmica de qual foi o programa que foi adotado nessa hora foi diferente teve países que adotaram telegram teve países que adotaram viber e por aí vai a mesma coisa com mapa onde tem aplicativo de mapa com detalhe onde a estrada é ferrada tem muito trânsito e tem muita contravenção de trânsito o waze vem de israel que tem muito trânsito e pegou no brasil que também tem muito trânsito e tem esse problema de rua fechada não sei o que nos estados unidos mal se conhece o waze usam muito google maps ou maps do iphone basicamente o programa padrão que vem com o celular porque eles não precisam dessa ou nunca sentiram falta dessa informação em tempo real então a gente tem essa adoção de tecnologias diferentes por conta disso por conta dessa limitação das operadoras por conta dessa limitação de internet a gente foi para quais aplicativos para quais soluções aplicativos então vocês estão vendo como a nossa dinâmica de compartilhamento de informação aqui vem de acaso do que tinha disposição do celular que as pessoas tinham acesso e de limitações da nossa infraestrutura também e isso se repete hoje a gente vai terminar falando de como o fato de as pessoas terem limitação de acesso à internet e banda larga no celular e alguns aplicativos que não consomem dados no plano das pessoas restringirem até onde elas vão com aquela informação então tem que ter isso em mente aqui no Brasil por isso que é difícil de eu pegar como o americano consome notícia como o japonês consome notícia e tentar extrapolar isso para o Brasil mesmo que seja notícia ou informação científica por isso que eu estou passando com esse caminho por vocês porque o fato de ter a pesquisa para o Brasil ilumina muito mais do que tentar extrapolar um dado de fora até onde der a gente vai ver com dados brasileiros e não de fora extrapolados aí vem 2018 mais gente com internet agora já são 66% dos brasileiros com acesso à internet de novo essa internet crescendo como smartphone na mão das pessoas é acesso pelo celular Brasil olha que paradoxal que a gente estava em 2018 ano de eleição quantos eu pulei os outros dados de rede social mais popular e outras coisas a gente vai ver um pouquinho mais para frente essa pergunta que é só de 2018 que é bem legal 2018 foi quando o Reuters Report começa a se preocupar com fake news aliás 2016 eles começaram a se preocupar nos Estados Unidos 2018 eles estão preocupados com o mundo inteiro então eles incluíram uma pergunta quantos de vocês estão preocupados se a informação que vocês recebem é real ou falsa aí o Brasil liderou ano de eleição 85% dos brasileiros estão preocupados se a informação que eles recebem é falsa ou real está todo mundo consciente 85% dos brasileiros querem saber se a informação que está chegando para eles é real ou falsa ótimo o quanto vocês confiam na informação que você recebe Brasil 60% então você está preocupado se a informação que circula é real ou falsa estou a informação que chega para você real meus amigos não me tiraram para mim exatamente na minha rede social no meu celular é real no dos outros é falso porque contradiz o meu mas é um problema da realidade não é um problema do meu celular zero checagem de notícias tudo que a gente falou até aqui zero de checagem o que a gente está vendo é basicamente que até 2018 o brasileiro confia no que chega para ele 60% das pessoas estão falando que para mim o que chega é confiável mas tem mais gente desconfiada que pode não ser entende? é meio né? qual que é o resultado disso? de você acreditar que tem notícia falsa circulando mas não para você em 2018 aí vem 2019 2019 a gente já tem 71% dos brasileiros com internet os pontos de acesso estão aumentando o que aconteceu em 2017 o Brasil depois de uma eleição um pouco um pouquinho de atrito vamos colocar dessa forma caiu vários lugares no ranking das pessoas que confiam na informação que recebem 11% algumas pessoas falam e acho que o que chegou não era confiável então você consegue ver isso acontecendo no Reuters Report chega em 2018 tem problema de informação falsa? tem a sua é falsa? não 2019 talvez qual foi a lição que o brasileiro aprendeu aí? vai checar a informação? não arruma alguém mais confiável quem? quem dá mais opinião mas a gente vai chegar lá tá aqui ó o que aconteceu para quem mudou de hábitos online? o que aconteceu para quem mudou de hábitos online? se você mudou de hábito por quê? vários países europeus Brasil comecei a usar fontes de informação mais reputáveis Brasil teve um aumento 36% dos brasileiros falaram começaram a procurar fontes de informação mais reputáveis eu decidi não compartilhar uma notícia que eu não podia confiar em redes sociais 61% dos brasileiros decidiram não compartilhar alguma informação porque estavam desconfiados delas então você tá vendo que algum incômodo tá acontecendo a gente perdeu confiança em notícia começou a procurar a fonte mais confiável começou a não compartilhar o que acha que é falso a questão é se você sabe o que é falso ou não para compartilhar e a gente vai ver isso já já então como é que o Brasil estava consumindo como é que o Brasil está consumindo notícias em 2019? o meio online continuou lá em cima mas todos os meios tiveram uma queda todos os meios parece que as pessoas meio que bodiaram de notícia esse ano mal consigo imaginar o porquê a TV teve uma queda também mas não dá para falar que é diferente dos outros meios redes sociais pararam de crescer mas continuam em alta só que inconsistentemente continua caindo meio impresso nos Estados Unidos tem o efeito Trump com assinatura de notícia de verdade chama-se efeito Trump depois que o Trump começou a criticar jornais as pessoas passaram a assinar mais eles é verdade então essa reta de queda de meio impresso nos Estados Unidos ela tem uma inflexão em 2016 que é o efeito Trump que são as pessoas passando a assinar porque ele estava criticando esses jornais aqui no Brasil nem isso salvou as pessoas nem isso o meio impresso aqui é criticado pelo presidente ou foi criticado por outros presidentes mas não teve uma manifestação nesse sentido de agora eu vou assinar algum jornal ou revista com qualquer direção partidária meios mais usados computador continuou caindo e eles falam que esse pico de 2018 é um erro estatístico mesmo que eles apuraram errado isso aqui mas não tem como corrigir mas em 2019 a gente vê que caiu de 81% para 55% celular continuou crescendo apesar da crise apesar de estar mais caro comprar celular aqui apesar de alta de dólar ou o que você quiser de 2014 2016 para 2019 e tablet foi lá para baixo por que? as pessoas jogaram tablet no lixo? jogaram o computador no lixo? não porque a proporção de pessoas que só tem o celular continua aumentando é por onde as pessoas estão tendo informação na internet e aí vem a manifestação disso nas redes qual virou a principal rede de consumo de notícias ou está virando facebook e whatsapp facebook caiu bastante ele estava em 70% antes chegou em 50% aqui o whatsapp chegou em 53% então subiu mais 5% está a caminho de ser a principal rede de consumo de notícias do Brasil segundo a Reuters Report o youtube subiu bastante o instagram também subiu e vocês vão ver que isso depende da faixa etária e outras coisas facebook message um tanto e twitter outro tanto mas o que eu quero chamar a atenção do whatsapp aqui que apesar dele não ser a rede mais usada para compartilhar notícia ele é a rede com maior penetração 84% dos brasileiros tem acesso ao whatsapp 84% dos brasileiros com internet tem acesso ao whatsapp tanto que em muitos lugares você não compra um celular você compra um whatsapp você não passa um número de celular você passa um número de zap para a pessoa que esse número faz chamada atrapalha o foco é que ele serve de whatsapp não estou brincando eu estou falando sério a gente toma como um opcional aqui em São Paulo no estado de São Paulo ou em estados como Rio de Janeiro Minas você pode tomar isso como um opcional mas para quem está no interior do do Tocantins ou do Pará só tem uma antena de celular que chega ali nunca chegou sinal de telefone nunca chegou a internet a cabo e a pessoa só tem aquilo e o plano de dado delas só tem acesso ao whatsapp esse é a única linha de conexão com o mundo então é fácil para a gente falar servido com wi-fi dentro da universidade que ah legal o whatsapp não para algumas pessoas ele é a única coisa e esse é o ponto para várias tecnologias elas saltam algumas regiões então quem tem acesso ao whatsapp ou melhor esse grosso dos brasileiros que chegaram a 71% com a internet de 2013 para cá aumento de 20% 30% milhões de pessoas para esses milhões de brasileiros não existiu o computador não existiu o tablet não existiu o site de notícia o primeiro contato dessa pessoa com qualquer fonte de notícia fora da tv é o whatsapp e acabou então não é que essa pessoa não sabe checar as outras coisas ela não sabe que existem as outras coisas se você só tem um plano que só cobre o whatsapp você não sabe que existe o google que é o básico de como buscar informação então eu estou falando disso num tom jocoso mas não tomem isso como uma coisa que é simples ou remediável ou que é fácil o nosso ponto de referência é muito diferente do ponto de referência de quem nunca teve acesso a outra coisa e só tem aquilo é como eu falar pra vocês teve o videocassete quem aqui já colocou uma fita de videocassete pra rebobinar ainda tem bastante gente mas vocês usaram videocassete não estou tão velho assim mas enfim pra quem tem 14 anos hoje videocassete é uma coisa que nunca existiu existiu TV e existiu Netflix o meio do caminho disso foi embora rebobinar alguma coisa que você assistiu por quê? você falar nos Estados Unidos que o Netflix começou como serviço de entrega de DVD pelo correio a primeira das perguntas perguntas das pessoas o que é DVD a segunda é o que é correio correio é por onde vem ah, encomenda tá oi como é que você as pessoas que consomem fake news no caso não são necessariamente porque fake news tem muita penetração em usuários de classe média também a gente vai ver todos os cantos é porque é, não, não não estou dizendo que desculpa eu não estou falando que isso aqui é o que explica o que acontece ou qualquer coisa assim eu quero dizer assim que se a gente vai fazer uma divulgação por exemplo popular o único meio que ela tem de chegar nas pessoas é no WhatsApp é mais por isso assim se você quer chegar nas pessoas esse é meio que o único meio é isso ou TV a gente vai ver uma comparação entre eles não estou querendo explicar que tipo de informação que essas pessoas consomem ali dentro que eu quero dizer que eu quero dizer